Está jovem está dando a luz ao filho do monstro. O bebê nasceu pouco depois e o jovem com cuidado retirou o cordão umbilical. Quando o bebê começou a chorar e se mexer, ele rapidamente cortou o cordão umbilical com os dentes. Nesse momento, o homem na água ouviu o choro do bebê e se aproximou. O jovem se virou, resistindo ao monstro que rosnou e tentou pegar o bebê. O confronto resultou em um líquido corrosivo sendo expelido pelo monstro, forçando o jovem a soltar o bebê. O monstro pegou a criança e se afastou para o oceano ácido, deixando o jovem em lágrimas. No dia seguinte, o jovem liderou uma equipe para caçar o monstro, que finalmente foi morto. Ao abrir o corpo do monstro, o jovem descobriu que não era o mesmo do dia anterior. Ele havia colocado um rastreador no monstro, que começou a usar alta tecnologia para fugir e se esconder.